É a saveiro pra dar, tem que respeitar, sai da frente invejoso o Dudu vai passar É a saveiro pra dar, tem que respeitar, sai da frente pozão que o Dudu vai passar Tá pensando que seu som é bom? A concorrência agora vai sentir a pressão Vai tentar me enfrentar? Vai me sacudir? Tá de gracinha? Então Sente o som e a potência É a saveiro pra dar, tem que ir muito mais que em forma dona Sai da frente recalcado que a verdade vem à tona Não é ganho de nada nem pesada, sangue e pão é resultado de trabalho Sente a potência do som A saveiro pra dar, a terrorizar bondão A saveiro pra dar, tem o pão de boladão A saveiro pra dar, tem o Dudu na contenção E com o Jogue 22 de Diadriano na produção O comboio tá pesado, os invejosos é recalcado Quando bater de frente, corre até o diabo Porque é muita fé em Deus, pra mim e pros manos meus Se você não tem somzinho, porra, o problema é seu Nosso som é bem potente, não importa a quantidade Sente só os graves, sente a qualidade Quando bater nos peitos, tem que falar É foda, aí a concorrência Liga pro disco e se mexe na hora Aí seus vacilão, não adianta tu tentar Por menos de 10 horas, vou fazer você chorar Liga pro disco e se mexe na hora Por que? Vou te dizer então, respeita aí parceiro O meu bonde é mais pesado, é o bonde da saveiro É a saveiro, plata chega rodando o terror O uno é passado, demorou, mas abalou Agora, mas que pesadão, o Dudu é guerrigueiro Bota terror em geral de contagem com o som da saveiro Todo mundo tá guicado, que o bonde é guerrigueiro Por isso então segue quem tal, escuta aí mineiro O bonde é borrado, o bom, o bonde é borrado O bom, o bonde é borrado, é a saveiro Todos que tentaram se fuder, o sangue bom A saveiro, plata é foda, ela abalha a multidão Enquanto toca nos famantes em geral, começa a gritar É a saveiro, plata e vocês tem que respeitar É a saveiro, plata, tem que respeitar Sai da frente, invejoso, o Dudu vai passar É a saveiro, plata, tem que respeitar Sai da frente, cozão, que o Dudu vai passar Tá pensando que o seu som é bom? A concorrência agora vai sentir a pressão Vai tentar me enfrentar, vai me sacudir Tá de gracinha? Então, sente o som e a potência É a saveiro, plata, pegou muito mais que emborradona Sai da frente, recalcado, que a verdade vem à tona Não é ganho de nada, nem pesada, sangue e pão É resultado de trabalho, sente a potência do sol A saveiro, plata, aterroriza bondão A saveiro, plata, tem o pão de boladão A saveiro, plata, tem o Dudu na contenção E com o Jogue 22 de Diadriano na produção O comboio tá pesado, os invejosos é recalcado Quando bate de frente, corre até o diabo Porque é muita fé em Deus, pra mim e pros manos meus Se você não tem somzinho, porra, o problema é seu Nosso som é bem potente, não importa a quantidade Sente só os graves, sente a qualidade Quando bater nos peitos, tem que falar, é moda Aí a concorrência, liga pro disco e silêncio na hora Aí seus vacilão, não adianta tu tentar Por menos de 10 horas, vou fazer você chorar E aí Sabe por que? Vou te dizer então respeita aí parceiro O meu bonde é mais pesado, é o bonde da saveiro É a saveiro, plata, chega, vou dando terror O uno é passado, demorou, mas abamou agora Mas que pesadão, o Dudu é guerrigueiro Bota terror em geral de contagem com o som da saveiro Todo mundo tá ligado, que o bonde é guerrigueiro Por isso então segue gritando, escuta aí mineiro O bonde é borrado, o bom, o bonde é borrado O bom, o bonde é borrado, é a saveiro Todos que tentaram se fuder, o sangue bom A saveiro, plata, é foda, é rarra, barra, multidão Enquanto toca no somante geral, começa a gritar É a saveiro, plata, e vocês tem que respeitar então É a saveiro